De acordo com a Lei nº 4.595, de 1964, as instituições financeiras estrangeira deverão realizar as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos próprios ou de terceiros somente em moeda nacional, vedada a utilização de moeda estrangeira. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação, em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória à coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. A CIDADE NO BRASIL